Fala galera, ZiegField na área, trazendo aquele bleachão básico pra gente na nova versão do Step Up Part 2, né galera? Então, saiu um monte de eventos junto com o Step Up Part 2, ou seja, vamos entrar, ver tudo que saiu desse Step Up, no final, testar a sorte. Bom galera, então vamos lá, começou já aqui, Power Up Promotion, 6 estrelas Power Up Promotion. Então, dia 7, Rogue Oku, Rogue Oku no dia 14, dia 21, Rogue Oku World. Então, começando no dia 31 do 7 e terminando no dia 31 do 8, né galera? Então, é uma partezinha aí que vai dar esses presentinhos aqui pra nós, ó. Aquelas Rogue Oku aí, parte 2, ó, More Rewards completando Daily e Weeks, né? Como sempre, né galera? Então, Daily Weeks sempre muda aí, né? Daily Quests, então tá falando aqui, todos os tipos de Daily Quests vão estar abertos por 13 dias, entre o dia 31 até o dia 13. Coin e acessório Fusion, Coop Trials, vão estar aí do mesmo esquema. Então, basicamente a gente vai ter o Fusion Trials, dinheiro, né? Até o dia 13 aí, liberado galera, ótimo, né? Vamos pro próximo. Round 2 do aniversário aí, né? Então, vamos lá, o Round 2 aqui, ó. Já começa com o volume 2 do Step Up e agora tem Sazanguetsu, galera. Finalmente ele tá aqui pra nós, então, ó, começando no dia 31, terminando no dia 7, tá? Então, olha só, aqui já tá falando do Step Up, a gente já dá uma olhadinha nele, mas nós temos aqui, ó. Sétimo City and Above Coop Extreme. Galera, o que que mudou? Então, não sei exatamente se isso daqui vai ser pra sempre ou se vai ser só nessa temporada, mas o Coop Extreme, galera, a partir do dia 20, é, no dia 20, do mês 8 até o dia 27, todo mundo que tiver na Liga 7 pra cima já vai poder fazer o Coop Extreme. Ou seja, você que nunca fez o Coop Extreme, porque você nunca conseguiu chegar na Liga 3, agora você vai ter essa chance de fazer aqui. Então, pode ser um Coop Extreme especial, porque tá falando aqui, ó, da celebração, né, especial. Então, é, aqui tem até mais detalhes, vamos dar uma olhada. E aí, tem bastante coisinha, galera. Então, ó, tá falando aí, ó, né, Coop Extreme normal e aí tem o Coop Extreme aqui dos outros, cara. Não sei, galera, os Rewards são os mesmos, né? Vai ser azul aí, ó. Cara, não sei, mas eu acho que deve ser um Coop Extreme novo aí, né? Só desse período mesmo, tá? Então, aproveitem. Segunda parte, galera, com o Mega Bonanza de volta, que é dando aquela ESP monstruosa. Então, começou no dia 31, vai terminar no dia 21 do 8 aí. Mesma coisa, além de dar um monte de Power Hearts até 4 estrelas aqui, ó, dá uma ESP monstruosa, galera. Hora de aproveitar e upar os personagens aí. Mega Ride Fest, então, as rides aí vai estar naquele mesmo que teve do passado, né? Então, vai ter um monte de ride disponível aí, né? Então, do dia 1 até o dia 21 vai estar aí. Mega Power Up Festival. Do dia 1 até o dia 21. Aqui tá falando, galera, que é aquele festival que vai dropar as coisas mais fáceis. Então, Rogue Yoku vai ficar com drop rate 3x, Bug of Secret e Pounders também com 3x aí. Então, tá aqui a data de cada um bonitinho aí, tá? Mais drop pra gente, né? É isso aí. Tem aqui o agradecimentozinho da Kalab, né? E acho que é só. Então, vamos pro próximo evento, que é o quê, o quê, o quê? Strap Up! Strap Up Sumos! Parte 2, galera. Então, vamos lá. Então, começou no dia 31, vai terminar no dia 7 do 8, tá? Então, tem que aproveitar. Tá aí, ó. Step Up, mesmo esquema, tá, galera? Então, ó. Tá aqui, galera. Mesmo esquema. O primeiro é Free e os outros do mesmo jeitinho que foi o passado, né? Então, ó. Free deles sumam os mesmos esquema. E aí, tem aqui, ó. Os bichão. Tensa que é. Ah, Tensa é lindo, cara. Ah, eu quero muito esse Tensa, galera. Sério, eu preciso dele. Bichão tem Frenzy, Strong Attack e Recharge. E Urwitch, que é, nossa, uma vermelha muito bolada. Ele é de arranca 25 de Strong Attack e Frenzy também, né? Ah, que beleza, cara. Ela tem um Long Stride também, que é um chumpo maluco, galera. A mina esquiva e some. Muito louco. E o White, né? Que é monstrão nos atributos. Killer e Espada, ele tem a mesma Soul Trade do Kugo. Ou seja, quando o HP dele baixa, ele dá mais dano. Acho muito legal esse daqui. Eu gostaria de ter esse daqui só porque eu não tenho o Kugo, cara. Realmente, só tenho o Kugo aqui na conta 2. Mas, vamos lá, galera. Aqui estão os outros personagens que estão vindo aí. Então, a minha conta 2 tem muitos aqui. A minha conta 1 também. Então, assim, esse Summons tá... Cara, tem muita trap pra mim, sério. Eu nem queria jogar tudo aqui, galera. Mas, enfim, né? Vamos lá pra outras notícias porque tem muita coisa mesmo que saiu. Então, ó... Depois daqui, nós temos um novo evento de pontos, galera. Então, novo evento de pontos. 4 Battles Between Dreams and Reality. Summer Campaign. Mano, que isso? Coisa louca. Tá dando uma Yoruichi 4 estrelas, né? Então, quem pegou a Yoruichi aí já tem como upar ela. Começando dia 31, vai terminar no dia 14, galera. Então, eventinho de pontos. Esse daqui, galera, não é muito especial. Olha aí, ó... Falando as coisinhas que ele tá dando aí. Yoruichi Zinha. Strong Attack Damage. E aqui, ó... O que ela tá dando de especial é os Book of Secret. Que é o que eu acho melhorzinho. O Gyoku. Nada de muito especial, mas é um evento de pontos, né, galera? Sempre é bom completar ele porque dá Orbs, dá um monte de coisa aí. Tem a loteriazinha, né? Onde vai dar Yoruichi. Mais um monte de coisas. Então, temos bastante coisa pra fazer, né? O game tava meio parado nesses tempos aí. Agora, ele já voltou com tudo, né, galera? Inclusive, trazendo mais nova personagem de Metal. Essa menininha aqui que é o Loli. O nome dela. Loli. Então, a Loli foi adicionada aí, galera. Aos personagens de Metal, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Loli, Rizogumaru e Toshiro. Então, Loli, né? Ela é... O killer dela é a Hankar? Assim, o killer da Loli é a Hankar. Enfim. A Soul Trade dela, galera, é bom porque muita gente não tem isso daqui. Então, eu digo, se você não tem Poison Duration, compre a Loli, tá? 65 aí. O resto é fraco. Fiz Ogumaru, né? Fraquinho também, mas ele também no mesmo lance pra fogo. Fire Duration. E o Toshiro, né? Pra gelo. Gelo. Ou seja, são três personagens aí que vão te proteger nas raids por aí, né, galera? Certo? Lolizinha disponível aí junto com os outros dois. E o último, galera, é um packzinho do Ukiyora. Então, olha aqui, ó. Character Pack, galera. Esse Character Pack trazendo o Ukiyora Heart. Aquele Ukiyora Antigueira, né? Olha aí que legal. Ukiyora Heart. Engraçado que assim, o Ukiyora Heart não é a Ukiyora Segunda Etapa, que também é Heart. É o Ukiyora só. O Ukiyora Simples, que é o personagem que eu peguei na minha conta japonesa, né? Então, mesmo esquema, né, galera? Comprou, pagou, ganhou e é caro demais, né? Mas é isso aí. Certo, galera? Então, esses aí foram os eventos aí, tudo que saiu, né, recentemente aí pro game. Galera, ai, cara, como hoje tem um free, né? Por que não? Vamos lá. Hoje é dia também de sumonar, porque o Kisuki falou comigo. Eu vou esquentar, porque, mano, não vou esquentar nada. Eu vou chegar jogando free. Galera, aproveitem. Mesmo esquema do outro, então, vamos estar jogando vários e vários e vários, então você tem a chance, né, de arrebentar. Detalhe, né? Mas não vamos ver o que vai sair aqui, daqui a pouco eu falo. Detalhe, galera, que assim, todo dia vai ter um single free ali, tá? Então, aproveitem no single. Vamos dar uma esquentada leve e eu já vou falar pra vocês alguns detalhes aí. Se liga. Primeira coisa, galera, que assim, a gente já sabe que tem um free, então, eu não vou gastar o meu free agora. Na verdade, eu vou sim. Eu ia deixar pra live, mas, galera, pra esse videozinho ter alguma coisa, vamos ver se vem no free, tensa. Você que eu quero, vai. Aqui, aqui pode ser a Yoruit. Não brilhou. Mas tudo bem. Galera, já que não veio nada aqui, o que que eu posso dizer? 1.400 orbs, exatamente para o quê? Live. Ou seja, galera, vamos pra live, step up, tensa, zanguetso. E, galera, eu não vou poder fazer essa live no final de semana, porque no final de semana eu vou estar viajando, então, a live vai ser amanhã, quinta-feira, às 23 horas da noite, horário de Brasília. Ou seja, live rápida, porque eu não posso ficar gritando, senão eu tô enrolado, hein? Então, live 11 horas da noite, fechou? Galera, o único detalhe antes de sair do vídeo que eu queria mostrar pra vocês é que eu fiz no primeiro dia, quando saiu, né, eu fiz o meu single básico, e no meu single, galera, olha o que que veio aqui. Não pode, mano. A minha conta 2. Sério. Eu nem faria essa live, porque eu já tenho um aqui do banner, mas eu quero ter essa ainda, então, hoje ainda, agora, depois desse vídeo, eu vou jogar na conta 1, tá, galera? Então, vamos ver o que sai, então, hoje mesmo, quarta-feira à noite, já vai ter mais um vídeo aí da conta 1, fechou, então? Galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esquece o quê? Joinha e venham pra live amanhã, 23 horas. Então, galera, fight, eu já tenho um, mano. Tô free, mano, free. Vamos ver, né? Agora é só esperar a live, porque pra mim já tá tranquilo, eu vou jogar por jogar.